Música Salve rapaziada, voltamos aí com o detonado do GTA 4, vídeo hashtag 23 galera, muito obrigado aí pela participação de vocês aí Feedback de vocês tá muito bacana galera, eu vou pedir vocês que forem inscritos, pra quem não me conhece eu sou o Michael, beleza? Pra quem me conhece também, tome seu Michael também, de qualquer forma, fiquem à vantagem no canal aí para opinar, claro na educação né galera, vamos junto Música rolando aí Vamos pegar um carrinho aqui que ele tá a pé né, vamos escolher um carrinho maneiro Esse Esse aqui galera, não era aquele não, era esse Vamos lá Vamos ao Bruce Foi propositalmente, beleza galera? Pedir a vocês aí que não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal, galera já largam o like agora no início Pra não perder né galera, a oportunidade de largar o like né, aquela moral do nosso canal Mais uma mensagem O que é essa mensagem Dingo Easy as can be Você tem alguém aqui para ver você Estou atendendo Estou trabalhando Estou trabalhando Existência Ei Brucie Nico Um segoninho Por que você disse que era Nico? Por que? Men hombre Man Mano, eu estou pronta para mim, eu estou pronta, eu estou pronta para qualquer coisa. Você está bem? Você vê uma pequena tinta. Sim, desculpe, eu estou apenas a juíça, faz-me um pequeno tinta. Juíça? Sim, um testosteron, amigo, pedido online do Chile, faz-me sentir realmente... O cara tomou hormônio, mano. Eu estou pronta para você. Ei, você parece que eu tenho bolsas divertidas para você? Eu não considero isso. Você me enviou uma mensagem, o que você quer? Eu quero ajuda! Eu estou perdendo o botão aqui! Pause. Eu estou pronta, mano. Agora, olhe. Eu fiz muito bem com essa coisa. Muitas pessoas são muito brancas. Agora, escute. Esse cara, Lyle, tinha um carro onde ele estava. Você sabe? Ele deixou em um alívio, perto da sua cidade. Eles fizeram o corpo desse cara careca aí, bacana. Tipo, meio torto, né? Parece que eles fizeram dar ênfase a... Tipo assim, ao exercício que o cara faz errado e acaba... Hã? Descute aí como é que está, ó. Torta pra caramba. A menina vai. Nem falaram com a menina minha, nem levantou para falar com a gente. Comigo, no caso, né? Vamos lá. Vamos lá. Rapidão, rapidão. Ah, para roubar o carro, né? Sem ninguém para atrapalhar. Faça assim. Ih, velho. Temos companhia, hein? Não risco... Sem risco, né, Bruce? Merda, hein? Ih, caramba. Me cercaram. Você não está conduzindo por isso. Você não está conduzindo por isso. Você não está conduzindo por isso. Ah, os caras não deixaram munição, não, para mim, não? Caraca, velho. Como assim? Galera, vamos deixar o like aí. Os caras não deixaram munição. Vai lá, velho. Os caras não deixaram munição, não, mano. Vamos embora. E aí, olha lá, foi lá para baixo. Ah, esses otários. Ah, esses otários. Vamos lá. Vamos lá, friend. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Tirei da polícia, agora derrubou. Vaza, 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 vaza. Vamos lá! Você errou, Bangu! Pelo menos, espistei a polícia, né? O que elas estão fazendo aí, velho? Jogou o copo no chão, olha lá! Porco pra caramba! Valeu um corte aqui mesmo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Semi novo carro, galera! Semi novo! O Bruce me pediu para trazer isso aqui. Você é sorte que ele parece tão bom que ele faz. A única coisa que o Bruce acha que ele parece tão bom, é ele mesmo, no espelho. Obrigado! É isso aí, né, galera? Fechando aí o vídeo por aí. Muito obrigado por ter assistido e receber uma moedinha boa, hein? Mais 3.500, hein? É, galera! Valeu, galera! Até o próximo vídeo! Deixe o like aí! Deixe nos comentários vocês acharam dessa missão aí, que pra mim foi um pouco difícil! Valeu, turma! Até a próxima! Falou!